Boa noite! Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Paulo e Estevam, através do Instagram Jep.oficial. Oi Bruno, Célia Damasceno, Ítalo, Oi Cecília, Rodrigo Lins, Luiz Scafa, já estou reconhecendo alguns nomes, Sônia Assunção, Fernanda Gomes, Sílvia, Juliana, Elizabeth, Guido, Ana Marilisa, Cecil Pires, Leda Rufino, Boa noite! Boa noite! Keila Cacá, Oi Keila, Boa noite! Alessandra Macedo, Samira Alencar, Conceição, Charles, Oi Charles, Boa noite! Sejam todos bem-vindos, Maxwell, Boa noite! Leone, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe a todos, que possamos ter uma boa noite, um bom encontro, Neuma, Hamilton, Liduína, Rony, Boa noite! Duarte, Anny Oliveira, Luciana, Nélio Secundino, meu primo, boa noite! Álvaro Neto, Álvaro Neto, Eliette, Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Evangelho, que acontece às quartas-feiras, aqui, no arroba jepe.oficial. Alessandra, Kézia, Daniele, Claudio de Brito, Boa noite! Fernanda Catunda Braga, Liliana, Marcos Treger, digníssimo marido, que hoje completa 20 anos de casado comigo, homem de sorte! Bem-vindo e boa noite! Aldeniza, Eliene, Daiane, Eurilanda, Paula, boa noite, gente! Vinícius, Oi, Jaime! Cadê Eliene? Boa noite! Paulo Rafael, querido amigo, boa noite! Fabiano Oliveira, obrigada pelos parabéns! Simone Mariano, Marcos Treger, está confirmando, muita sorte! Exatamente! Daniela Castelo, Nessa Viana, Clícia, Oi, Clícia! Quanto tempo! Gente, vamos então, enquanto vocês vão chegando, e dando alguns avisos, para a gente se inteirando do que está acontecendo, as atividades, as novidades, do Grupo Espírita, Paulo e Estevam, que permanece com o seu funcionamento online, e tem abertas para a recepção do público, apenas as livrarias, as livrarias do GEP estão funcionando, tanto na sua sede da piedade, quanto na sua sede da água fria, então, quem quiser encontrar livros espíritas, espiritualistas, vai lá no GEP, e adquire o seu, ou dá de presente para alguém, e aproveita e faz a inscrição, no ESDE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que já tem, as inscrições abertas, as turmas serão virtuais, então, as inscrições estão abertas, para todo o mundo, para quem quiser participar, as inscrições podem ser feitas, na livraria, presencialmente, mas podem ser feitas também, online, no site do GEP, anota aí, www.gepe.org.br, 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 Grupo Espírita, Paulo e Estevam, e também nós temos o WhatsApp, você pode fazer a inscrição pelo WhatsApp, 85999630743, e aí, a gente pode estudar a Doutrina Espírita, o ESDE é para quem deseja conhecer a Doutrina Espírita, e isso não vai lhe transformar em Espírita, você pode querer conhecer a Doutrina Espírita, independentemente da sua religião, mas, para saber o que é que essa Doutrina traz de novidade para a gente, para a humanidade, então é só dar uma olhada lá. Avisamos também, gente, que a Secretaria da Fazenda do Ceará, iniciou a campanha Sua Nota Tem Valor, então vocês vão poder olhar aqui, quando a gente terminar a live no Instagram do GEP, vocês vão ver uma publicação antes dessa live, que está anunciando como você faz para participar, para incluir o GEP, nos benefícios da sua compra, a cada compra sua, são revertidos recursos para instituições de assistência social, uma dessas instituições é o Grupo Espírita Paulo Estevam, então vocês dão uma olhada na publicação depois, e vão ver como é que fazem para indicar o CNPJ, qual é o CNPJ do GEP, para indicar sempre que vocês fizerem uma compra, e vocês poderão dar a nota fiscal, pedir a nota fiscal e passar o CNPJ do GEP. E aí, as lives, vamos falar aqui das atividades do Instagram. A live de amanhã, gente, não vai ser com o Fabiano Lobo, amanhã ele não vem, mas ele está bem, apenas amanhã não poderá ser ele, será o nosso amigo Rogério Vasconcelos. E o Rogério vai falar do tema A Fé e a Caridade, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 13. E a live de sexta-feira será com Marcos Traeger, que falará do tema Espiritismo em quatro sentenças. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita, Marcos Traeger vai estar falando na sexta-feira. Essas lives todas acontecem às 20 horas, tanto da quarta, quanto da quinta, quanto da sexta. E aí, vocês vão poder conhecer um pouco mais, acessar mais o GEP, conhecer um pouco mais da doutrina espírita. Ficam aí os convites para vocês participarem. Então, vamos dar início aqui ao estudo dessa noite. Amigo Maldonado, também sempre presente, seja bem-vindo. Vamos aqui fazer uma leitura de uma mensagem. Rociane Diniz, de Juazeiro, né, Rociane? Seja bem-vinda. Beleza Feminina, bem-vinda. Jéssica Bezerra, bem-vinda. Vitória Gomes, sejam bem-vindos. Então, vamos ler aqui uma mensagem do livro Cura Teu Coração. Tem na livraria do GEP. Oi, Paulo. A mensagem é A Sementinha do Amor. O amor, essa virtude que congrega num só todos os divinos mandamentos, é o maior de todos os sentimentos que o homem desde o início em si carrega. O homem que ao amor cedo se entrega, liberta-se mais cedo dos tormentos, pois pelo amor transforma os sentimentos no barco de esperança em que navega. O amor sabe entender, sabe esperar, para em momento certo ele operar, como o pomicultor que se dedica ao grão tão pequenino que cultiva e rega pelas águas da fé viva até que cresce, flora e frutifica. E falar de amor tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, porque o tema está no capítulo 11 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E o que nós vamos falar hoje está nas instruções dos espíritos. Aqui nós temos uma edição de O Evangelho Segundo o Espiritismo, vocês podem encontrar com outras capas, com outros tradutores, porque o original é francês. O Evangelho Segundo o Espiritismo foi um livro escrito por Allan Kardec, pseudônimo de um pedagogo francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rival. Vocês podem até ver um pouco da vida dele na Netflix no filme Kardec. Então, esse livro é o que? É uma interpretação espírita das passagens da vida de Jesus que se encontram em o Evangelho, os quatro Evangelhos que tem na Bíblia. Então, essas passagens são interpretadas aqui nesse livro segundo a doutrina espírita. Nós temos um trecho de Jesus, os comentários de Allan Kardec, e em seguida psicografias que ele colocou aqui que estão explicando também o ponto de vista dos Espíritos sobre as passagens de Jesus. E a de hoje que é o item 11 do capítulo 11 se intitula O Egoísmo. O Egoísmo. E o que que diz aqui? São dois Espíritos, são duas comunicações, uma do Espírito Emanuel e o outro do Espírito Pascal. O que que dizem eles? Ambos dizem que o egoísmo é a negação da caridade, uma das grandes chagas da humanidade. Então, eles estão ambos dizendo isso. E que por isso cada um empregue todos os esforços em combater o egoísmo, porque ele é o causador, segundo o Espírito Emanuel, de todas as misérias do mundo. Então, aqui eles vão se colocando. E diz o Espírito Pascal, esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda justiça, mandando a gente ser caridoso com todos indistintamente. Essas passagens eu destaquei, porque a gente vai falar um pouquinho sobre elas mais e mais ainda. Então, gente, o que é que a gente pode pensar a respeito do egoísmo? O que é que é o egoísmo? O que é que a gente está chamando egoísmo? Os Espíritos dizem aqui que é a negação da caridade. Por quê? Porque a caridade é quando a gente divide o que tem com os outros. Então, a caridade é você ceder aos outros, dar aos outros, dedicar-se aos outros. E o egoísmo é o contrário. É o quê? Você não dividir o que você tem. É você querer apenas para si. É um amor exagerado aos próprios interesses. É um apego aos próprios interesses. É exclusivismo. É uma atitude orgulhosa e presunçosa. Então, é a pessoa pensar primeiro em si, antes dos outros, desejar para si e pouco se importar com os outros. Isso é contrário à caridade. E aí, para quem não sabe, a caridade é o grande princípio, a grande bandeira da doutrina espírita. E nós sabemos que era também a grande bandeira de Jesus que está lá explicitada no evangelho de Jesus. Então, tem uma passagem em que Jesus diz assim, quando vier o filho do homem, vai separar as ovelhas das cabras, colocando umas à sua direita e outras à sua esquerda. Dirá para aqueles que estão à sua direita, vinde a mim, benditos de meu pai, porque tive fome e me deste comer, porque tive sede e me deste beber, porque estive doente e me visitaste, estive nu e me vestistes, estive preso, me visitaste. Então, ele vai dizer isso para quem está à sua direita e eles perguntarão, mestre, quando foi que vos vimos em alguma dessas condições e vos prestamos auxílio? Toda vez que fizeste isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. E aos que estão à esquerda, ele dirá o contrário, afastaivo de mim, vós que obrais com iniquidade, porque tive sede de não me deste beber e por aí vai. E eles perguntam, Senhor, quando foi que vos vimos em alguma dessas condições e não vos prestamos auxílio? Toda vez que deixaste de prestar ajuda a algum dos meus pequeninos, foi a mim que o deixastes, diz Jesus. Então, o que ele está colocando aí? A prática do bem ajuda ao próximo à caridade com uma condição única. para a felicidade espiritual conhecida como salvação. Então, para a gente estar em paz, em plenitude, a condição é a caridade. Ele pede que se afastem aqueles que não fizeram a caridade. Esses serão, sofrerão pranto, terão pranto e ranger de dentes de Jesus. O que significa isso? Esses ainda estão na roda da reencarnação, sofrendo aqui no planeta. Mas os outros que agiram com caridade estão bem. Então, vejam, ele não diz, afastai-vos de mim, vós que eram de cor, vós que eram que fostes mulheres homossexuais, homossexuais, nenhuma dessas condições estão dadas ali. A única condição é eu tive fome, me deixe comer, eu tive sede, me deixe beber. Então, é a prática da caridade. A caridade é central na doutrina do Cristo. A vida de Jesus é uma vida em que ele nos testemunha, ele nos dá o testemunho da caridade na sua própria vida, da doação. Então, para o espiritismo, a caridade é a condição de evolução do espírito. Essa caridade não se trata de uma esmola que se dá, ela se assemelha talvez ao que se chama no budismo a compaixão. Então, o que seria compaixão? O nome diz, com, você estar com paixão. Paixão é uma palavra que vem de pássio, do latim. Então, o que significa isso? Significa sofrimento. Então, compaixão é sofrer com. É você estar, é uma atitude empática. E caridade? Caridade também vem do latim caritas, que significa um preço alto. Por isso que a gente diz carestia, um preço alto. Então, a caridade é você devotar um alto preço, uma alta atenção, você valorizar o outro, você dar importância ao outro. Então, é dessa caridade que a gente está falando, não necessariamente uma esmola que se dá, porque você pode dar esmola e até não valorizar. Então, essa caridade pode ser espiritual, pode ser uma doação de sua paciência, de sua compreensão, do seu ouvido para alguém que precisa ser escutado. Então, nós pensamos que essa caridade ela é o grande instrumento de crescimento espiritual. É através dela que nós amamos a Deus. Jesus disse que para a gente evoluir, ele diz assim, qual o maior mandamento da lei de Deus? A gente tem que seguir esses mandamentos. Se quiseres ser perfeitos, seguir os mandamentos. Então, o que é o maior mandamento da lei de Deus segundo Jesus? Ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a esse primeiro e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente tem aí três direcionamentos do amor. Percebem? A Deus, ao próximo e a si mesmo. E ele diz assim, e o segundo que é semelhante ao primeiro, ou seja, amar ao próximo como a si mesmo é semelhante a amar a Deus. Como assim? Você ama a Deus amando o próximo, amando a criação de Deus. E você enxerga Deus dentro de cada criatura, porque Deus está dentro de cada um de nós. e você vai amar o próximo como você se ama. Da mesma forma que você se ama. Então, para o mundo funcionar bem, a gente tem o que? Que saber se amar para então amar o próximo e amando o próximo honrar a Deus. Então, prestem atenção aí, né? Como é que a gente se ama e não é egoísta? Porque muita gente pensa que se amar é ser egoísta. Ah, eu sou mais ele. Eu tenho que pensar em mim. O que é que eu acho? O que é que eu quero? Eu, 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 essa palavra eu. Duas letrinhas ocupam tudo. Então, isso seria antes o quê? O egoísmo. Não é você não se importar com os outros. Não é bem assim, né? Mas a gente se amar é a gente se acolher, se reconhecer como espíritos criados por Deus que trazem dentro de si a divindade, a semente da divindade. Como disse a poesia no começo, a semente do amor. Então, a gente tem que começar a se amar procurando identificar na gente essas boas sementes. Como a gente se ama, a gente quer estar bem, a gente quer estar em paz. E pra gente estar em paz, a gente descobre o quê? que o grande segredo não é a gente ter, né? Ter, ter bens materiais, ter títulos. O grande segredo pra gente estar bem é a gente ser em paz, a gente ser em harmonia. É um estado de espírito. Então, a gente começa a tentar o quê? Mudar aquilo que nos atrapalha o nosso bem-estar, que são os nossos chamados defeitos. Então, muita gente, né, quer se transformar, quer se melhorar, aí fica perguntando como é que é a técnica. Caraline, como é que eu faço, né? Como é que eu faço? Eu descobri que eu sou egoísta. Como é que eu faço pra me libertar? Eu costumo dizer que essa pergunta, como eu faço, é uma pergunta que parte ainda do mesmo princípio limitado de achar que existe uma regrinha, uma técnicazinha pra enganar Deus, pra driblar a vida. Não tem isso. A partir do momento que você muda a sua visão do mundo e que você entende o mundo como uma obra divina e todos os acontecimentos como acontecimentos que nos levam ao crescimento, a partir desse momento você muda. muda espontaneamente. A sua visão de mundo muda. Você não tem que fazer o que é certo porque Deus castiga, porque Deus vai punir, porque pela lei de ação e reação quando você faz um mal você colhe um mal. Não é bem por isso. Você tem que fazer o bem porque é bom fazer o bem. Olha que coisa simples. Porque você se sente bem, porque você se ama. e você descobriu a alegria que é ajudar. A alegria que é fazer algo bom. Você vê algo florescer. Algo que você fez crescer. Então, essa satisfação te move. Você fazer o bem lhe faz bem. E você gosta de se sentir bem. Então, não é ser egoísta. pelo contrário, o egoísta, gente, é alguém que não se ama. Essa pessoa se acha tão pouco que ela precisa ter, ela quer juntar, ela precisa ter para ela achar que vale alguma coisa. Então, é uma pessoa que não percebe o valor dela própria. E aí, ela se agarra às coisas que ela tem, às coisas que estão fora dela, porque ela se sente vazia por dentro. Então, quando nós temos atitudes egoístas, elas refletem o nosso vazio interior. A nossa falta de auto-amor. Então, o verdadeiro auto-amor nos aproxima do próximo, nos faz querer o bem do próximo e não nos distancia do próximo. Então, o egoísmo é uma característica muito humana, é fruto da nossa imaturidade. também não é preciso a gente ficar horrorizado porque a gente tem egoísmo, não tem gente que não reconhece o egoísmo que tem. Se a gente não reconhecer, gente, o que a gente tem de defeito, olha só o que é amor. Amor por si mesmo é, inclusive, identificar os seus defeitos. Não é interessante? Quando a gente identifica os nossos defeitos, só um minuto aqui. Quando a gente identifica os nossos defeitos, a gente se transforma, a gente tenta tirar aqueles defeitos. A gente faz isso porque a gente quer estar bem. Então, quando você ama alguém, você ama um filho, você vê que o seu filho está fazendo alguma coisa errada, você amorosamente ensina ao seu filho. Por quê? Porque você quer que ele seja feliz. Você sabe a maneira certa de fazer, então você vai lá e explica a ele. Então, do mesmo jeito é com a gente mesmo, quando a gente se ama. quando a gente se ama, a gente procura fazer pra gente, a gente procura fazer o bem nesse sentido. A gente identifica no que é que a gente está falhando, no que é que a gente está errando e se reorienta. Então, se a pessoa recusa ver o que ela tem, os seus próprios defeitos, ela não consegue se reorientar porque ela não se identifica. É como se você visse o seu filho errando e você dissesse, não, não estou vendo não, porque se eu ver meu filho errando, eu vou deixar de amá-lo? Ele vai deixar de ser especial pra mim? Vocês acham, só apagar aqui uma velhinha aqui, gente. Pronto. Eu boto uma essenciazinha que fica cheirando aqui na sala. Mas assim, vocês acham que vão deixar de amar um filho porque ele fez algo errado? Não. Não é? Então, por que a gente vai deixar de se amar porque se identifica com uma outra falha? De forma alguma. O auto-amor é isso. É uma capacidade de acolher as nossas falhas. Por que você acolhe o seu filho mesmo vendo as falhas dele? Porque você atribui as falhas dele à imaturidade, à inexperiência. Você consegue enxergar o potencial do seu filho. Comece a estender essa capacidade de amar o seu filho pra todo mundo, inclusive pra si mesmo. A gente olha pra gente e vê o nosso potencial. e a gente acredita nesse potencial. Acredito que seja assim que nós somos vistos por Deus como um grande potencial. Era assim que Jesus fazia. Então, Jesus olhava uma pessoa que era tida como uma pessoa pecadora, uma pessoa mal vista e ele conseguia enxergar a luz dentro dessa pessoa e ele acolhia essa pessoa. Não importava o que dissesse. Então, a partir desse momento em que a gente se acolhe, a gente se ama, a gente se transforma e ajuda o mundo a ser melhor. Porque a gente vai estendendo esse olhar misericordioso pra todos os outros. Queria ver aqui um pouquinho os comentários de vocês. Vou dar uma olhada, já vi que tem muito comentário rolando aqui. E vou dar uma olhadinha, uma atenção. aqui Neuma dizendo que não está conseguindo acompanhar Neuma. Tu chegaste no começo? Oh, Deus! A sorte é que as lives ficam gravadas e a gente pode assistir novamente. Mas o egoísta tem a sua história de vida, diz a Dionneide. Exatamente, o egoísta tem a sua história de vida. Cada um tem o seu caminho, né? Na verdade, a gente fala assim o egoísta. Agora me toquei de uma coisa, Dionneide. A gente fala o egoísta como se a gente não tivesse um egoísmo na gente. Porque assim, não tem uma pessoa que seja o egoísta, né? As pessoas elas têm egoísmo. Mas as pessoas não são aquilo que elas têm. Elas são mais que isso. Então a gente às vezes usa um termo que veste a pessoa por inteiro com esse termo e talvez seja isso que nos dificulta reconhecer a nós mesmos. Porque a gente toma parte pelo todo. Então todos nós temos atitudes egoístas. Todos nós temos atitudes orgulhosas. Todos nós temos atitudes invejosas. Eu acho que todo mundo tem essas atitudes, manifestam certos sentimentos inadequados de vez em quando. Todo mundo. E isso não nos torna maus necessariamente. A gente tem isso mas também tem as virtudes. É preciso que a gente consiga identificar isso. Que dentro de a gente tem essas características e tem outras características também. E essa energia jogada nessas características negativas ela pode ser transformada. eu me lembro de uma história que é contada pelo Divaldo Franco de uma mulher que ele conheceu que ela foi falar com ele que tinha mal olhado. Você já ouviu falar mal olhado? Então ela disse pra Divaldo que quando ela via algo que ela queria e ela não tinha aquele algo quebrava se estragava e tal. Então ela olhou pra uma plantinha depois na saída do encontro que tinha uma orquídea se eu não me engano na casa dele e disse que linda essa orquídea e ela era uma colecionadora de orquídeas. Quando foi a noite ligou pra ele Divaldo eu quero lhe falar uma coisa eu queria que você desse uma olhada na sua orquídea porque eu desejei a orquídea e eu queria que você visse como ela está. E ele foi lá ver e ele disse tarde mais a orquídea morreu. Isso parece historinha mas eu já vivi essa experiência não de fazer as plantinhas morrerem pelo menos eu não fiquei sabendo não me deram notícia se eu fiz isso acontecer mais uma vez eu me lembro que realmente uma pessoa olhou pra um jardim que eu tinha em casa e o jardim secou no outro dia. Se isso é coincidência dizem uns eu acho que não que tem realmente algo de energia que alguém joga e as vezes a pessoa não joga na intenção de fazer o mal é sem querer mesmo ela não controla isso e aí ela teve a humildade de reconhecer e dizer pro Divaldo e aí ela chorou e disse pro Divaldo que tinha esse problema e tal e Divaldo começou orientou que ela fizesse os estudos que ela fosse entender a mediunidade que isso nela era uma energia uma força aliás energética de mobilizar energia muito grande que era uma mediunidade uma capacidade de mobilizar os fluidos e que do mesmo jeito que isso era usado de uma forma destrutiva poderia ser usado de uma forma construtiva e ela começou a trabalhar com o estudo da mediunidade e depois se descobriu uma médium de cura vejam só essa mesma capacidade de mobilizar as energias e destruir as coisas talvez veio destruir determinados eventos nocivos as doenças então é assim é interessante que a gente repense isso de mal e de bem e ficar nos catalogando nos encaixando nos rotulando dentro desses estigmas a gente tem dentro da gente o mal e o bem e nem por isso a gente deixa de ser filho de Deus não significa que a gente vai se conformar ou se acomodar nos erros e dizer ah é porque eu sou assim mesmo não mas a gente também não precisa ficar meia culpa meia máxima culpa se martirizando porque tem determinados defeitos porque tem falhas porque afinal de contas estamos todos no mesmo barco e todos nós temos deixa eu ver aqui mais o que vocês estão dizendo John Neide dizendo que amor é acolhimento é uma das características do amor Neuma dizendo que gosto da minha fala obrigada Neuma que bom Marcos Tregg perguntando por que é tão difícil se perdoar né o que é difícil se perdoar é porque a gente tem assim as vezes né gente a gente tem uma insegurança básica muito grande um desejo de agradar essa insegurança básica quando a gente é criança o ser humano ele de todos os animais é o que nasce mais dependente então ele precisa muito do outro inicialmente dos pais então nós temos uma carência material uma carência física e também uma carência emocional os nossos pais nos apresentam um mundo eles nos dão de comer eles nos sustentam eles nos levam pra lá e pra cá e o que que acontece nós temos uma dependência muito grande desde pequenininhos da aprovação deles nós desejamos a aprovação dos nossos pais mas nós somos crianças ainda somos seres imaturos aí o que que acontece a gente interpreta as atitudes do pai e da mãe de acordo com a nossa imaturidade por isso que é importante os pais tentarem dialogar com os filhos a psicologia trouxe esse conhecimento pros pais porque que acontece o pai digamos que ele tem um outro filho que tá hospitalizado ele vai lá cuidar do outro filho então a criança que fica em casa o irmão se sente o que rejeitada abandonado né ou o pai briga com a criança e com uma fúria e uma violência que a criança fica com medo de deixar de ser amada de ser jogada fora às vezes papai e mamãe se separaram e ela faz uma associação papai não amava mais mamãe papai deixou mamãe papai não me amando vai me deixar também então não é culpa de ninguém percebam eu não estou colocando a culpa dos pais estou mostrando que existe um processo de formação da nossa visão de mundo que esse processo ele é construído pelo que nós ouvimos e pelo que nós vivenciamos e nós interpretamos o que nós vivenciamos segundo a nossa maturidade então a criança ela vai interpretar o mundo e os acontecimentos segundo a sua maturidade então ela começa a achar que ela tem que ser perfeita que ela não pode errar então aquelas pessoas que hoje sofrem do vício da perfeição que querem fazer tudo certinho são pessoas extremamente inseguras que tem um medo muito grande de perder o amor e acham que para serem amadas tem que ser perfeitas fazer tudo corretamente essas pessoas tem um grau de exigência enorme e elas acham que quando erram elas não merecem mais o amor então elas acham que Deus as abandona e daí elas não se perdoam no fundo no fundo por que? porque elas não se dão ao direito elas introjetaram essa concepção que fizeram dos seus pais e talvez os pais fossem de fato exigentes né porque nós vivemos num mundo em que exigimos muito dos outros eficiência competência tem um monte de gente em casa sofrendo depressiva e se sentindo arrasada no meio dessa pandemia por que? porque era para estar produzindo porque gente competente está produzindo porque era para estar sorrindo era para estar feliz era para estar agradecendo e essas pessoas ficam arrasadas porque não estão assim não se aceitam e não se perdoam e aí o sofrimento aumenta por que eu não consigo ser como fulano como beltrano como cicrano que fica brilhando aí nas redes sociais morrendo de rir dentro de casa por que eu não consigo ser assim? então a gente precisa reformular isso quando a gente acha que não merece perdão né que assim que o que a gente fez todo mundo merece perdão menos eu se a gente parar descer um pouquinho né olhar com certa maturidade com bom senso a situação o que a gente vai entender? que a gente está sendo na verdade presunçoso né quem é nesse mundo que não erra quem é nesse mundo que não falha quem é nesse mundo que nunca feriu ninguém você fere as pessoas você fere até sem querer as pessoas porque as pessoas são suscetíveis tem também as suas histórias as suas dores e os seus melindres as pessoas entre eu e o outro existe a interpretação que me separa de mim e do outro o mundo material é um mundo que nos dificulta o entendimento por que? porque no mundo espiritual pensou o outro viu lá no mundo espiritual não tem privacidade gente é pior pior do que invasão na rede social o mundo espiritual não tem isso né pensou tá ali impregnada a energia a vista dos outros espíritos mas aqui não e aqui o que eu penso não chega no outro eu tenho que comunicar eu tenho que usar a palavra e quando eu uso a palavra a palavra ela é impregnada e mantada de significados então o outro me entende com os significados que ele dá aquela palavra então determinada palavra que eu digo com um significado pra mim chega no outro com um outro significado e aí o outro pode ficar ofendido e magoado comigo quando a minha intenção não era ofendê-lo ou magoado e aí o entendimento precisa de que? de amor pra gente ter a paciência ou a tolerância a gente ter a humildade chegar no outro e perguntar mas o que é mesmo? eu não tô conseguindo entender ou o que você tá dizendo pra mim tá chegando a mim dessa forma é isso que você realmente tá querendo dizer? então a gente vê que a comunicação é muito difícil então a gente tem que se perdoar mesmo sabe Marcos isso aí é falta de auto-amor falta de auto-amor e aí você é a história quando a gente não se ama a gente se agarra as coisas as aparências qual é a aparência? a aparência é a perfeição não tem ninguém perfeito? é uma aparência né? às vezes você diz assim ai eu não consigo me perdoar porque eu eu magoei fulano né? eu magoei fulano será que o que tá te machucando é você ter magoado fulano ou você ter decaído aparentemente na imagem que você apresentava pra fulano? não carolina eu fiquei chateado foi porque eu magoei fulano quer fazer um teste? você imagina que o fulano tá lá chateado chorando pelo que você fez com ele não é isso? digamos que seja a Maria a Maria tá chorando chateada porque eu fui grosseira com ela porque eu falhei com ela porque eu não cumpri uma promessa que fiz a ela né? você tá super super triste porque ela tá magoada se a Maria tivesse chorando porque outra pessoa fez isso será que você estaria triste na mesma intensidade será que você perderia sua noite sono? você lamentava mas você dormia né? então você tá preocupado também com o que? com a sua imagem porque a Maria tá chorando porque eu caroline a magoei e eu não podia ter la mago agora o que que ela vai pensar de mim? ela descobriu que eu sou gente ruim como todo mundo que tem as minhas ruindades então a gente tem que se permitir ser malquisto às vezes sabiam? isso é humildade isso até uma caridade eu dou ao outro o direito de sentir a experiência dele de vivenciar a experiência dele então é até caridade a gente tem que aprender a dar o direito dos outros se decepcionarem com a gente eles têm esse direito como eu também tenho o direito de ser gente eu espero que o amor que o outro sente por mim se alguém que eu quero bem seja maior consiga enxergar todo o bem que eu já fiz a ele também e o amor que eu sinto por mim mesma me permita ver também todos os meus acertos que existem coisas boas em mim que eu permita que eu me permita compreender que as minhas atitudes às vezes são frutos da minha imaturidade da minha insegurança da minha carência e eu vou me dar esse acolhimento poxa Caroline essa foi mal mas ainda tem vida pela frente ainda tem uma eternidade pela frente a gente vai ajeitar isso Alessandra dizendo nós somos responsáveis não só pelo bem que fazemos mas pelo bem que deixamos de fazer muito bem Alessandra sempre tomando cuidado pra gente não botar a palavra culpados no lugar da responsáveis né nós temos uma responsabilidade por todas as nossas escolhas mas culpa presume uma necessidade de um castigo e não é assim que funciona a lei de Deus não é culpa e castigo mas causa e efeito ação e reação ai a Neuma disse que já tá conseguindo entender obrigada Neuma que bom Guido acolhimento seletivo em benefício ao que bem convém não é puro egoísmo exato você não tem que não é um acolhimento seletivo exatamente é por isso que a gente tem que ter um processo amplo guigo né guigo é por isso que isso aí tem que ser uma atitude de que de você acolher de você reconhecer e de você fazer como você faria com uma criança lembra esse exemplo ele é ótimo né você pensa com o seu filho se o seu filho fez um erro você o acolhe ou você expulsa o menino de casa não você diz meu filho eu sei que você fez um erro mas vamos corrigir o que a gente pode fazer corrigir entende também não educa o filho você só optar ele de castigo um castigo que tem nada a ver com o que ele fez é sempre importante associar a psicologia infantil né a punição né que a gente pode dizer assim da criança ao que ela fez então a criança riscou a parede toda você não precisa gritar esganar o menino bater esbofetear no menino não você pega meu filho vamos fazer o seguinte você riscou a parede parede não é lugar para riscar vamos pegar a esponjinha e você vai limpar a paredezinha que você sujou e bota a criança para limpar a paredezinha que ela sujou no começo ela vai achar até divertido mas depois ela vai cansar ela vai ver que tem uma chatizinha aí então assim é a vida né acolher não significa acomodar-se ou concordar com tudo que a gente faz né aprovar-se ou ser desplicente ou negligente em relação às suas responsabilidades acolher está mais no sentido de compreender-se para então perdoar-se né então é nesse sentido Guido que a gente está falando Elô Lima Verde obrigada excelente para uma excelente reflexão obrigada Elô Simone como conseguimos identificar o egoísmo ninguém acha que é é verdade né Simone ninguém acha que é então a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar deixar de achar o egoísmo um bicho de sete cabeças né e aí é aquela coisa é a investigação profunda e sincera você precisa gritar para ninguém né assim não tem que estar dizendo para os outros porque senão às vezes é até papel que a gente está executando né fazendo um papel assim de jeito boa perfeitinho porque o perfeitinho é tão perfeitinho que reconhece seus defeitos né então isso não tem que estar sendo gritado para o mundo ei eu sou egoísta não você olha gente eu percebo o seguinte nas nossas atitudes os sentimentos eles se misturam então alguma coisa posso fazer por egoísmo e alguma coisa posso ir misturada a esse egoísmo existir também né um desejo de justiça algo desse tipo então a gente tem que ser autêntico e aí eu indico para vocês sempre a política da redução de danos é muito interessante eu contar para vocês até para finalizar uma história engraçada minha né quando eu quando era criança eu acho que quase todo mundo também não me digam que vocês nunca tiveram isso eu não gostava de dividir meus chocolates né se eu ganhava uma caixa de chocolate eu queria os chocolates todos para mim meu nome diz? egoísmo né eu queria os meus chocolatinhos todos para mim ainda hoje né se eu ganhar alguma coisa e for uma coisa que eu gosto muito por exemplo eu adoro uns biscoitinhos chamados amanditas eu tenho a maior pena de dividir os biscoitos com o Marcos o Marcos é testemunha aí né maior opinião de dar não vai ficar muito para mim então isso é o que? egoísmo então lá atrás eu comecei quando fiquei adolescente eu disse assim meu Deus eu tenho que aprender a admitir que eu não estou afim de doar se eu não estou afim de dar então o que eu comecei a pensar quando eu ganhava uma caixa de chocolate o outro que estava do meu lado não era uma pessoa que estava passando necessidade que estava passando fome que precisava daquilo para viver né ele não me pedia se eu também não oferecia então depois né eu podia dar os que eu não gostava e assim com o tempo me sentindo autorizada a não dar se eu não quisesse olha que interessante eu comecei realmente a me afrouxar isso né a entender o seguinte caramba eu posso depois ter outros os chocolates não são os últimos chocolates do mundo e eu posso dividir com os outros e aí se tornou espontâneo verdadeiro o ato de dar um chocolate então se eu lhe der um chocolate pode ter certeza que eu estou dando de coração né porque se eu não quiser dar eu vou dizer você vai dizer me dá um eu vou dizer sério que tu quer dar um pedaço do meu batom então é mais ou menos assim né claro que esse é um exemplo fularágico mas a gente diz aqui no Ceará né mas é pra gente entender o que que a gente vai reduzindo o que eu estou querendo só pra mim tá privando alguém tá dificultando a vida de alguém não tá se não tá eu vou me permitir né então a gente vai se permitindo de acordo vai olhando o todo de acordo com as nossas forças com a nossa capacidade de fazer o bem com desprendimento né pra não se tornar uma coisa falsa hipócrita e isso daí a medida quem vai dar é cada um é a medida do nosso autoconhecimento então eu ando recomendo sempre a política da redução de danos mas confesso a vocês que dividir as amanditas ainda é difícil a Maria tá dizendo Jesus amado me deixa louca alguém que fala que o ano não está acontecendo nada mas olha quantas crianças já começaram a andar e falar quantas já se foram verdade tem gente que fica esnobando muito Nayane o papel de mãe feminino e do pai masculino é essencial agora tudo parte do nosso olhar para o mundo é isso mesmo Nayane Marcos Trege tá rindo deve ser da confissão das minhas amanditas como ajudar uma criança a não ser egoísta meu amigo pensa em você não ser egoísta né então assim a gente a gente fica olha eu não acho certo quando a gente fica dizendo forçando uma criança a dividir as coisinhas dela por força né a gente tem que primeiro a gente se convence e mostra como é legal dividir alguma coisa né então eu começo dividindo com meu filho eu vou mostrando isso eu vou tentando ensinar eu não passo por cima dele eu falo sempre com ele vamos dividir isso daqui vamos dar pro amiguinho isso sempre vai ter né isso não vai ter mas vai ser legal o amiguinho vai ficar feliz e assim a gente vai ensinando mas o melhor ensinamento é sempre dado com amor o amor gente a caridade não se impõe ela se propõe entendo Carol mas não consigo ser caridoso em meus pensamentos com aqueles que esmagam tanta gente causam tanta dor para através esses são os que mais precisam seu Jacinto as pessoas que fazem o mal as pessoas que maltratam as pessoas que ferem que arruinam são as que mais precisam da caridade do bem né isso me lembrou o dia que eu fui assaltada acho que eu já contei aqui pra vocês não sei em uma live um dia eu fui assaltada eu achava que assim nunca seria mas foi a gente morando em Fortaleza né então eu fui assaltada e o ladrão levou o meu celular isso faz muitos anos era o meu celular acho que era Nokia ainda ele levou e eu me lembro que quando ele saiu né que ele se distanciou eu fiquei pensando ai tomara cheguei em casa né disse tomara que ele caia da moto por cima do celular e ele nem vai ter o celular que arrebente todinho e tal e uma voz né de dentro de mim me falou acho que era meu anjinho da guarda que disse assim como se pode desejar o mal a quem já vive tão mal eu nunca esqueci essa frase como eu posso desejar o mal a quem já vive tão mal uma pessoa que faz isso não tá bem eu na minha condição de vítima estou bem melhor antes de ser a vítima do que ser o algoz se a vítima precisa de oração de compaixão o algoz merece duas vezes mais porque ele ainda tá nessa situação e ai eu pensei meu Deus se algo me acontecesse tanta gente me ajudava tanta gente me quer bem será que ele teria toda essa essa sorte toda essa graça na vida dele como eu posso desejar o mal não eu desejo que ele fique bem eu desejo que ele se converta e se entregue a Jesus é por aí que a gente deve ir gente hoje me estendi muito né vamos aqui fechando a nossa live peço perdão aos que eu não pude responder o Marcos tá dizendo que os risos saiu sem querer não se preocupa Marcos eu não vou brigar com você viu pode ficar tranquilo e aqui agradecendo as contribuições muito obrigada gente vamos então nesse momento receber o nosso passo espiritual em nossas casas nos sintonizar com os bons espíritos e eu vou aqui ler um poema e enquanto eu leio vocês imaginem uma chuva de luz descendo sobre vocês e quando eu digo imagine é porque eu tenho noção da força que a imagem tem as imagens são o nosso mundo imaginal elas interferem na vida elas formam-se em torno de nós e tem efeito sobre nós nós mobilizamos os fluidos as energias ambientes com a força dessas imagens produzidas pelos nossos pensamentos vamos então agora imaginar um mundo melhor um mundo cheio de luz de flores de alegrias um sol brilhando e suave uma brisa suave e vamos então dizer Jesus a tu que és divino dirijo a prece de agora pedindo pra toda hora a luz do teu bem querer eu que sou pequenino diante da tua grandeza das graças da natureza bem pouco posso fazer de modesta inteligência não passo de um aprendiz que busca pra ser feliz viver da maneira certa com verdadeira decência ser praticante do bem saber acolher a quem apenas o mal me oferta nesse caminho tropeço levanto e caio de novo porém não me demovo de minha boa intenção em prece a ti eu só peço que a fé nunca esmoreça e eu guarde na minha cabeça a tua sublime oração pai nosso que me criou e me fez o vosso reinado livrai-me de todo o pecado enchei-me da vossa luz aquele que me magoou que eu possa dar o perdão seguindo de coração o exemplo do Mestre Jesus é a ti Jesus Nazareno que se deve dizer obrigado por estares aqui do lado nessa terra de peleja pelo teu olhar sereno que vejo no céu e no mar só resta a mim proclamar glória a Deus assim seja muito obrigada a todos que todos sintam nesse momento em sua casa a presença dos bons espíritos a energia do amor de Jesus preenchendo os seus corações as nossas vidas nos incentivando e nos renovando Gihana e Diogo estou vendo você aqui que coisa boa Dioneide me despedindo aqui de vocês agradecendo as suas escutas o carinho de sempre muito obrigada a todos espero que vocês possam levar um pouco desses ensinamentos do evangelho para as suas vidas seu Álvaro Neto muito obrigada o senhor sempre presente obrigada gente por tudo Rociane boa noite e a todos vocês imensa gratidão gratidão ao Milton que sempre convida a gente para participar aqui dessas lives para fazer essas lives ao Luiz Fernando que é o presidente do GEP que é um grande amigo foi grande amigo do papai né seu Jacinto esse essa pessoa incentivadora que está aí trabalhando no ESDE e convido a vocês para fazerem um estudo sistematizado da doutrina espírita eu Marcos Treger outros facilitadores estaremos trabalhando trocando com vocês os nossos conhecimentos sobre espiritismo nos estudos que acontecem às terças e aos sábados eu e Marcos estamos aos sábados no GEP e temos outros trabalhadores amigos e queridos nas terças também e no sábado também então fiquem todos convidados a participarem desses estudos gente que Jesus nos abençoe nos ampare nos guarde e que nós fiquemos na luz de Deus muito obrigada tchau tchau a todos vocês Rociane Dioneide Eduardo Farma muito obrigado que Jesus nos abençoe obrigada Glaucia Tchau Tchau Tchau